Fala pessoal, tudo bom com vocês? Olha só, estou aqui hoje na cidade de João Pinheiro. Estamos aqui para fazer um levantamento, correndo a área aqui com GPS, com a área de projeto de irrigação. Essa área que vocês estão vendo aqui, pertence ao seu alaô, seu alaô obrigado. Está aqui junto. Na fazenda, como é que é o nome da fazenda? Fazenda Tapera. E ele pretende, vou mostrar aqui para vocês, irrigar essa área. Ele me ensinou duas coisas bacanas aqui que eu quero passar para vocês. Primeiro, ele falou assim, essa área aqui tem mais ou menos 1.7 hectares, a gente confira no GPS, quase cravou. Mas ele me deu uma dica, como é que você mediu essa área? Explica para a gente aí. Eu medir pela hora que eu faço o serviço, gasta aproximadamente 6.7, 6.5 por hectare de arado. Então, quer dizer, 6,5 horas de arado equivale mais ou menos 1 hectare. Isso. E da grade que você falou? Da grade depende do terreno. Se tem um terreno mais desembaraçado, é na faixa de 1.5, 1.7, por aí. Ah, tá. Aí você viu quantas horas você gastou e falou, esse terreno aqui tem mais ou menos 1.7. Isso. Óbvio que você vê, gente. Deu 1.9 e alguma coisinha. Quer dizer, usando uma técnica bem simples, né? Que é quantas horas de máquina que ele utilizou para fazer. Então, eu gravei mais ou menos aqui, né? 6 horas e meia de grade. De arado, né? De arado. E 1,7 de grade por hectare. Tá aí. Um bom número para você usar de referência. E aqui, gente, ele pretende fazer uma irrigação de? Capiaçu. Capiaçu. Você pretende utilizar? Aspersão. 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 E aí nós vamos fazer esse projeto aqui, né? Passar as linhas, fazer toda a parte. Ele já tem tubulação de 75. E de 50. E de 50. Então, a gente vai usar essas tubulações. Tem duas bombas aqui na fazenda. A gente vai ver se encaixa, né? Isso. Para a gente não precisar adquirir motobombas. Como ele já tem tubo de 75 e tubo de 50. O projeto vai ficar bem em conta. Isso. Por que você decidiu fazer por aspersão e não outro tipo de sistema? O que você imaginou aqui nessa área? A área subindo, né? A área. O perfil da área, né? Meio quadrado. Não é um perfil adequado assim. A gente põe um outro tipo, um gotejo. Um gotejo, por exemplo. E o capiaçu atende muito bem, né? Atende. O reservatório dele é logo aqui abaixo. Energia monofásica. Mas consegue atingir muito bem. Beleza, pessoal? Gostou desse vídeo? Se inscreva aqui no conteúdo. Tem muita coisa legal chegando. Obrigado. Falou. Forte abraço. Tchau. 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 Tchau.